Chegaram os PredaSaws! A lava dos rucões absorveu DNA dos dinossauros e criou 21 raças de dinossauros guerreiros! Cada uma com um card de habilidades! Encontre o mais poderoso e vença a batalha! Use seu escudo para se proteger das armas do adversário! E derrube o inimigo com a catapulta! Os dentes dos PredaSaws brilham no escuro! E você também pode batalhar online! A batalha dos PredaSaws vai começar! Você está preparado?